E aí o seguinte, quem tiver na fita aí, bom sangue bom? E aí, ó, tranquilo? E aí, tranquilo, e você? E aí, firmeza? Pô, eu conheci agora. Eu falei ali, você aí. Tá arrumando o quê? Trabalhando? Eu gosto sempre aqui no morro. Na cozinha? É. Tá mesmo? O que é? Sushi? É, eu trabalho na cozinha quiete. Entendi. Olha, nós dois, né? Demorou, ó, aqui, ó. Aí o seguinte, ó, a gente vai abrir um cão velho aqui, ó. Na rua Mário Ferraz, 435, tá? Eu vou mostrar aqui pra vocês. É do lado do azul, cara aí, que é meu amigo Jorge, o dono. Tá bom? Número 435, vou mostrar. Fiu, pai. Só que eu preciso do meu óculos pra ler que vocês estão escrevendo. Ó o Milton, aqui, nós, a cachaça. Milton, ó que é um velho novo aqui. Ó o Akira. Nosso gerente. Sócio, muito competente, às vezes. Mas, muitas vezes, ele ramela. Não é não, Akira? Nossa, nunca ramelou. Nunca ramelou. Ó o JTG, nosso grande chefe do cão velho. Hey! D2 ali, a explantação de salsinha. Wey, nosso parceiro mil por cento, gerencia tudo aí também. E, ó, aqui o cão velho novo, ó. Ó, se liga aí. Ó, pesado aqui, ó. O Almário Ferraz fazendo mexer aqui, cabuloso. Pra vocês verem, ó. Pá. Bom, aqui, ó. A mesma pegada, o cardápio igual, atendimento, tipo de música, franquia minuciosa. Ó, aqui, ó, o relógio. Grão, pá, 4,20, né? Quem tá ligado, tá ligado. Aqui. Coração. Aqui, ó. Coração. Eu não tô conseguindo ler, viu? Eu tô cego, eu preciso de meu óculos aqui, né? Cadê? É, óculos é... Eu já te dei vários óculos. Aqui, ó. Cachorro. Caleção. Aí, ó, o fio. Não aprendeu a cozinhar direito, agora eu pude ele pra apertar a prateleira. Brincadeira, grande cozinheiro. Isso aqui vacilou, mas voltou. Tá com o nóis aqui, ó. Aqui, ó, vamos lá. Dos quadros. Aqui, ó. Se liga aí. Pá. Aqui, ó. Impressão em câmbio. Esse aqui, ó. Cão velho, porra. Ó, o biscoito aqui, ó. Sabonava no Cão Velho, no João Moura, aí. Tomou briguinha lá, pá, saiu, agora voltou. Tô aqui, velho. Ô, louco, voltou aqui o negócio. Aqui, meu camarada ali. Outro aqui, ó, firmeza. Aqui é a proprietária do convênio. Tudo bem? Tudo. Esse aqui é o outro franqueado de Curitiba. É. É. Obrigado.